A Hora do Recreio surgiu mais ou menos em 2007. A ideia que é de trabalhar cinema com crianças, formação audiovisual para crianças, com eles vivenciando como atores, primeiramente. O trabalho de dirigir as crianças é um trabalho muito experimental. Inclusive, eu tenho muita dificuldade porque no Brasil não existe nenhum projeto que seja como esse. Todas as cenas, todos os episódios do Hora do Recreio, eles são criados no momento que está sendo feito. Eu penso no roteiro, mas os diálogos são criados muito pelas crianças. Eu dou uma ação proposta, falo como vai ser a condução da cena e as crianças tentam construir com as suas próprias palavras e com as falas dela. Aí você diz que você joga o lixo no chão só porque você acha que se tiver o lixo no chão, ela vai continuar trabalhando aqui. E se você não jogar o lixo no chão, ela vai embora. Você está fazendo isso por bem dela. O tio Anderson sempre fica falando, tipo, a gente fala, eu esqueci a fala o que é mesmo, aí ele fala, não inventa, continua. Não tem essa de papel, decorar. Ele só fala uma vez e se a gente esquecer, a gente continua e inventa. O mais legal é você falar na hora do que você decorar tudo, porque na hora você pode esquecer. Então, eu acho legal você inventar as coisas do que decorar. Muitas vezes a educação fica voltada só para o pensamento do professor, para aquelas coisas que o professor quer falar. E o recreio é o horário do livro brincar, do livro pensamento da criança. É o ar livre, espalhado pela escola, a gente faz em qualquer lugar. Então, colocar um balão que já remete a uma coisa da infância, por causa dos HQs, da história em quadrinhos, já remete à infância. E além de remeter à infância, consegue colocar o pensamento dentro daquele balão. Nem o tio Anderson, nem a gente, sabia mesmo como é que fazer direito essa parte do balãozinho. Será? Claro que sim. O que vai acontecer? Vamos pensar bem. Se o helicóptero sobe e a Terra gira, ele gira junto com a Terra, não gira? Para o helicóptero levantar, a Terra girar e ele descer, ele teria que sair da atmosfera. E esse pensamento é sempre baseado em depoimentos de professor, que não contam a verdade. E muitas vezes aparecem só para confundir, muitas vezes as dúvidas que as crianças têm. Como foi o caso do episódio inaugural que chama Eu Não Sou Um Ser Vivo, onde uma menina está na hora do recreio, com um livro de ciências na mão, só por causa que ela não concordou com a coisa que a professora falou em sala de aula. Eu Não Sou Um Ser Vivo é de uma garota que achava que ela não era um ser vivo. Porque na sala de aula ela aprendeu que um ser vivo é... Que ser um ser vivo é... Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E eu só tinha... E ela só tinha crescido e crescido. Você falou crescido e nascer... Não, não, não. Muito obrigado. Tchau, tchau. Por que você tá lendo a hora da creio? Porque tem hora pra ler por acá. Ah, sei lá. A hora da creio precisa se divertir. Ler dentro da sala. Dentro da sala? Dá pra fazer outras coisas. E não isso daqui que eu tô fazendo. Ah, o que eu tô fazendo exatamente? Na sala, eles ficam falando assim. Um ser vivo tem que... Nascer... Crescer, reproduzir e morrer. Tá, e daí? Então eu não sou um ser vivo. É que é assim. Eu já nasci e já cresci. Mas eu não reproduzi e nem morri. Então eu não sou um ser vivo. Será que é isso? Tem que saber. Posso falar que o fogo nasce? Nasce. Posso falar que o fogo cresce? Cresce. Posso falar que o fogo morre? Posso. Ele é um ser vivo? Não. Então pra ser considerado um ser vivo, a gente tem que analisar várias características. Então não pode só falar. Todo ser vivo nasce, cresce, morre e se reproduz. Não é bem assim. E aí, já pensou em alguma coisa melhor? É, acho que sim. Então vamos brincar? Tá. Tchau. 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 Se inscreva. As crianças que são envolvidas com o projeto Pintando Sete, assim como esse da websérie Hora do Recreio, elas, no futuro, elas talvez consigam enxergar um pouco, com um pouco de distanciamento, toda a situação que foi vivida. Cada filme que eu faço, ou cada coisa que eu construo junto com os alunos, eu fico pensando assim, putz, por que na minha época não tinha isso, hein, meu? A gente pensou se eu estivesse com 9 anos e pudesse fazer uns filmes assim? Eu penso muito nisso, sabe? Nessa coisa de poder ter liberdade para lidar com a tecnologia como as crianças têm hoje, de poder fazer um curta-metragem, entrar na internet, ficar público, e pessoas de 11 países do mundo assistirem uma coisa que eu fiz ali na hora do recreio ou na hora de uma aula da escola. Eu acho que quando essas crianças estiverem com 20, 25, 18 anos, elas vão assistir essas cenas como espectadores, porque elas vão lembrar muito do vídeo, mas vão lembrar pouco daquele momento vivenciado. Essa vivência é muito importante no momento que eles estão criando. Mas depois elas se perdem, assim, como quando alguém morre, a gente, com o tempo, acaba esquecendo qual que era o som da risada da pessoa, sabe? Meu pai morreu faz 20 anos, eu não lembro mais como que é o som da risada dele. Aí, às vezes, eu ponho um vídeo para poder lembrar como que era a risada dele. e falam, ah, era assim, pode crer, entendeu? E aí eu acho que é essa visão que vai ter, a pessoa vai perder a noção da realidade vivenciada, e vai ter só a lembrança da reprodução daquilo. Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí, todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!